Salve, quem vos fala é Mano Reco Lá atrás eu disse, eu acredito na recuperação do ser humano, por que não? E hoje estou aqui, pra trazer pra você não só uma música Mas uma história de vida, parceiro Com vocês, Daniel Sanzi Tentaram me calar, eliminar, na fé tô de volta, aleluia, epa Vitória não será do meu opressor, nem se for o filho do doutor Não tô sozinho, Deus é quem me guia, e obrigado por mais esse dia Seu pesadelo retornou de novo, como uma fênix que ressurge de fogo Toda ação tem uma reação, companheiro Venenoso, armado até os dentes, com a pior arma, ladrão que é a mente Lentamente, dia após dia, pesadelo que você não queria A justiça do Brasil não é para os negros Só branco, rico tem direito É pro sistema, não sou ninguém Liberdade, pra mim não convém Declaramos o réu, culpada Manipula, tortura, faz pressão Morrer no crime, quase obrigação Sou um lume, mais nada Nadinda, dez minutos, julgo a minha vida Psicólogos, psiquiatras Descondicional, subneigada da casa Minha mulher, minhas filhas, minha profissão Mais uma vez, deixo correr pelas mãos O sistema diz isso aqui, ó Toma um oitão e a quadrada, ladrão Invade a firme, no patrão É o que eles querem Eu tô legal, só o marginal se dá mal no final Justiça, pior que o apocalipse Justiça, Deus que me livre Às vezes me espelho dos piores casos Como o parejo, escadinha, lúcio, clávio Seu alvo é a liberdade, rapaz Meninos mal, que veio para devastar Roubar, destruir, matar Obedecendo o incentivo do sistema Dando a deixa, dizer ao problema Jasmino mal, o sistema me ofende Morreu sangrando, o herói é um PM A vida no fundo blusado Tem que ser ligeiro pra sobreviver Adormecer na fé de amanhecer Cadê? Não recupera ninguém Só de maldade lá tem, não recupera ninguém Quem de lá se acurado Erraram a chance de um entre cem A noite vem, o frio também Acenda o cigarro, peito apertado Saudade de alguém RBK, HK A mente vazia, sobra espaço pra gente sonhar Amanhecer, o Cristo me ajuda A ser sempre firme, braço guerreiro Mais do que nunca Agora sim é hora da volta por cima Sobrevivência, único objetivo Sanse, veste, meus inimigos Me matar, calar Subornar-se pra me arrastar Não adiantou, preto retornou Remando pesado em forma de terror Complexo, bangu, carandiru Anibogu no campo grande, anexo Sistema não recupera ninguém Não, sem condição de recuperação A solução tá na mente, ladrão Eu resisti a todos os deixas Contrariando o que o sistema deseja Chanceler de ferro Porta-voz do crime Sobrevivi Tô de pé Sempre firme Eu era um tipo de escravo Até o dia em que o Senhor Glória a Deus Apareceu em minha vida Me fez um homem negro Eu acredito na recuperação do ser humano Por que não? Tchau